Pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Maria Serqueira, para os que não me conhecem, venho aqui para mostrar para vocês, tirar uma dúvida, acho que até um tabu, que teve lá nos comentários, foi muito comentado lá no vídeo, quando eu explico que sambambaias são medicinais, aí quase todo mundo lá, mas eu não vou pegar minhas sambambaias para fazer remédio, gente, olha aqui, hoje eu fiz uma limpeza ali numa sambambaia, e ela estava com esses galinhos secos, toda vez que tem esses galinhos secos, eu não jogo fora, gente, eu guardo num saquinho plástico para a hora de uma necessidade, porque você sabe que os benefícios são grandes, tudo que apareceu nas florestas, porque a gente sabe que sambambai é nativa de florestas, lá no meio do mato, lá, Deus que fez nascer, gente, pode ter certeza, é curativo, é medicinal. Então, fica aí o vídeo que você vai ver aí, vai ficar na descrição, vai ficar aí sugerido, vai ficar aí o link aí, tudo, vai aparecer o vídeo aí, você escolhe aí para você assistir, quais os benefícios da sambambaias. É fácil, gente, olha, aqui é uma água fervida, eu coloco aqui nas folhas secas, eu não preciso ir pegar minha sambambaia para fazer chá, não, aí eu vou, ó, e deixo ali, quando tiver, olha, gente, esses risomos, deixa eu pegar aqui uma facazinha para eu jogar eles para dentro aqui, esses risomos aqui, vocês não sabem, esses galhinhos secos, vocês não sabem quanta coisa boa tem nisso aí. Então, Maria Serqueira fala, você vai assistir o vídeo aí dos benefícios da sambambaia. Eu só estou aqui ensinando para você como é que você usa a sambambaia, não é preciso você pegar sua sambambaia verdinha, linda, bonita e maravilhosa, como estão as minhas, para fazer chá. Toda vez que você for dar uma geral nelas, você guarda isso aí, tá? Muito obrigada por tudo, esse vídeo é curtinho, é só para compartilhar com vocês, tirar as dúvidas e mostrar para vocês que é possível, sim, ter os benefícios da sambambaia sem atacar suas belezas, tá? Beijos, assista aí o vídeo e Deus seja louvado!